Já o ministro da Educação esteve na Câmara dos Deputados. Milton Ribeiro falou da liberação de 900 milhões de reais que estavam bloqueados no orçamento da pasta e destacou os desafios do ensino durante a pandemia de Covid-19. O ministro apresentou um balanço das ações do MEC para minimizar os prejuízos causados pela pandemia na educação, como o programa que está disponibilizando conexão da internet em cerca de 38 mil escolas públicas do país. E a distribuição para mais de 400 mil famílias de baixa renda de kits com material online de aprendizagem. Estamos criando condições para uma nova realidade, um misto de aulas presenciais remotas, conhecido ensino híbrido. O ministro lembrou que o Ministério da Educação continua trabalhando para atingir vários desafios, entre eles o combate à evasão, o ensino efetivo na alfabetização e o apoio ao ensino profissionalizante. Quanto ao corte que a pasta sofreu no orçamento, o ministro disse que o governo federal teve que escolher prioridades ligadas aos auxílios econômicos em combate aos efeitos da Covid-19. E lembrou que nesta quarta-feira foram liberados 900 milhões para a pasta da educação. O MEC também trabalha para viabilizar a recomposição orçamentária para que a totalidade do orçamento seja disponibilizado para a pasta.